Bom, antes de mais, obrigada a todos por estarem aqui connosco. Como sabem, nós hoje vamos ter uma série de apresentações sobre ciência aberta e sobre o projeto Labina Foodcase, com o qual vocês estão a colaborar. Este projeto está a ser desenvolvido pelo Instituto Gulbenkian de Ciência, em parceria com a Fundação Família Médica e a Câmara Municipal de Oeiras. E foi assim que se criou um kit experimental, que é de baixo custo, portátil e de fácil manutenção, e que permite a realização de atividades tanto educacionais como de investigação científica de forma independente. Nós hoje temos o prazer de ter connosco o André Maia Chagas, que ele é investigador em neurociência e bioengenharia na Universidade de Sussex, em Inglaterra, e também é fundador da plataforma Open Neuroscience e voluntário da Trend in Africa. E vamos ter também connosco, ao longo do dia, três membros da equipa Labina Suitcase, o Nuno Moreno, que é o coordenador para o equipamento e infraestruturas científicas do Instituto Gulbenkian de Ciência e também tem sido coordenador do desenvolvimento do equipamento, do kit. Vamos ter a Yara Rodrigues, que é investigadora em Biologia e a diretora de comunicação e ciência da Universidade Técnica do Atlântico, de Cabo Verde, e também o Jorge Carvalho, que é investigador em Biofísica e responsável pelo serviço de microfabricação do Instituto Gulbenkian de Ciência. Então, bom dia a todos, bem-vindos e obrigada, André, por estares aqui conosco. Passo da palavra. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. É um prazer conversar com as pessoas sobre ciência aberta e trabalhar com o pessoal do Gulbenkian, com quem a gente já vem conversando há bastante tempo, especialmente o Nuno e o Leonor, que eu já conheço há um tempo já. Eu vou dividir a minha tela aqui para a gente conversar um pouco sobre a tal da ciência aberta. Então, um pouquinho assim do que eu vou falar hoje, a gente vai falar de ciência aberta, né? Então, como a ciência aberta está desafiando ciências na pesquisa, utilizando ferramentas ciências abertas e como, na verdade, a ciência aberta é um movimento que está tentando trazer a ciência para um caminho, digamos, de mais transparência e reprodutibilidade e, na verdade, como isso significa ciência de melhor qualidade, com custo menor e mais inclusivo. Desculpe, André. O slide não está completamente aberto. Eu vou abrir, eu vi. Obrigado. Obrigada, obrigada. Eu vou abrir aqui. Imagina. Que bom que... Obrigado por comentar. Então, como a Leonor já me apresentou, eu trabalho aqui na Universidade de Sussex, no Reino Unido. Eu colaboro com o Trend na África como coordenador de open source, open science. Eu comecei um site chamado Open Neuroscience e eu ofereço, no meu tempo livre para empresas e outras universidades um pouco de consultoria nessa área de hardware aberto com uma empresa que eu chamo de Prometheus Science. A gente vai dividir com vocês esses slides, então eu vou dividir um link com todo mundo para os links que tem nessa apresentação e o link que a gente vai dividir está com a possibilidade de vocês colocarem comentários nos slides. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar comentário nos slides depois que eu retomo e respondo e a gente pode conversar. Vou deixar também meu e-mail e como manter contato comigo mais para frente, tá bom? Então, só um pouquinho do que a gente vai ver hoje, como eu já disse, um pouquinho de como que a ciência é... não é patrocinada, mas como que ela é gerida e como que ela é mantida com verbas, essas barreiras acadêmicas, que problemas elas trazem, um pouquinho de open science e um tempo para perguntas e respostas. Eu quero manter isso curto do meu lado, para que a gente possa conversar mais do que só vocês me ouvirem. Então, só para a gente, bem rápido, só para a gente se lembrar, eu sempre gosto de começar essas conversas com esses slides, que tudo começa quando a gente junta dinheiro de imposto, né? E as pessoas, então, a população de um país, de um local é, na verdade, quem custeia e quem mantém a maior parte da ciência, certo? Isso se transforma num grant, você com um pouco de sorte escreveu lá a sua proposta e vai receber essa verba, que vai então ser distribuída para acesso à literatura, para pagar as pessoas do seu laboratório e acesso às ferramentas que você precisa para fazer ciência. Com sorte, com muito trabalho, isso vira publicação, novas drogas, novos tratamentos, novas tecnologias. O problema começa quando tudo isso que a gente desenvolve nas universidades públicas acaba pelo modelo que existe hoje, sendo patenteado, recebendo um copyright ou tendo um sistema de propriedade intelectual que transforma isso numa transferência de tecnologia para uma empresa ou para um número pequeno de empresas, empresas, o que faz com que haja um oligopólio aí, né? Tipo, um pequeno número de empresas que detêm uma tecnologia que foi paga com dinheiro público e elas podem, daí, então, fazerem o que bem entendem com isso. Isso, de um lado, funciona porque a gente tem todas essas tecnologias no mundo e todo o avanço e distribuição de remédios, todas as coisas que as universidades não conseguem fazer, mas a gente chegou num ponto onde isso está um pouco ruim porque existe uma distribuição muito errada desses recursos depois que eles são pagos com dinheiro público, né? Então, só para a gente ver quais são essas barreiras acadêmicas que eu estou falando, a gente está falando de custo, então, o custo de acessar as ferramentas e a literatura mantém muita gente fora da ciência, né? E mesmo tendo acesso à verba para acessar essas ferramentas, essa literatura, a gente viu aí, especialmente com a pandemia, que as nossas, as cadeias de fornecimento não são boas o suficiente, então, mesmo que você tenha dinheiro para comprar o microscópio, se você estiver, por exemplo, no Brasil, de onde eu sou, isso vai demorar muito para chegar, vai ficar parado em barreira de importação, se quebra uma peça, você não tem ninguém dando suporte local, né? Então, você tem um problema aí muito grande de, mesmo que você tenha acesso ao dinheiro, se você não tiver locais específicos do Globo, você não tem acesso, não tem um acesso como você deveria ter essas ferramentas, né? E mesmo quando você consegue acessar tudo isso, a ciência ainda está enfrentando uma crise de reprodutibilidade, que é o que a gente vai falar um pouco hoje também, que muitos dos artigos que são publicados não são passíveis de serem reproduzíveis, as pessoas não conseguem replicar os dados desses artigos, né? Replicar os achados desses artigos, o que é um problema muito grande para a ciência, porque a gente se baseia na ideia de que um achado científico, ele é replicável inúmeras vezes para sempre, não importa onde você esteja no planeta, certo? Então, falando um pouco de custo, aqui só um exemplo de que se você quer acessar um artigo, ou você paga aí como uma coisa como 9 dólares para acessar um artigo por um tempo limitado, ou você acessa um jornal todo por 200 dólares por um ano, e aí você consegue imaginar como ao longo do tempo isso se torna uma conta enorme, e de novo, para acessar um artigo que foi publicado por pesquisadores que são pagos com dinheiro público, certo? Aqui, só para a gente ver, isso foi um artigo que foi publicado em 2015, falando exatamente disso, mostrando como a margem de lucro das empresas, das editoras é enorme, então é em torno de 30%, o que é próximo de automobilismo, a indústria do petróleo, a indústria farmacêutica, o que a princípio não é nenhum problema, mas de novo, a gente está falando de uma coisa que já foi paga com dinheiro público, e a gente está pagando isso de novo, né? Aí a gente está falando, então, de ferramentas, um outro problema que é similar é assim, ah, tá, eu acessei a literatura, eu li o artigo, e eu vi que eu preciso usar uma ferramenta, um software para programar, para analisar dados, e aqui tem um exemplo que é o MATLAB, que é bastante usado na minha área de neurociência, e aí você vê o custo de acessar, você tem uma licença aí de 1.800 libras para acessar o MATLAB, que é só a versão básica dele, sem todas as bibliotecas de dados que você precisa para analisar dado e tal do MATLAB, né? E mesmo assim, mesmo com essas ferramentas caras, essas coisas, a gente ainda tem artigos saindo mostrando que, por exemplo, isso saiu em 2016, 2016, é um artigo mostrando que o nome dos genes que saem na literatura tem um erro muito grande, porque as pessoas usam tabelas do Excel para publicar os dados, e as tabelas do Excel, quando você tem uma combinação de número e letra, como é o nome de um gene, ela acaba, às vezes, convertendo isso para uma data, ou converte isso para algum outro formato, e esse sai com um erro, né? E aqui, o que é interessante de ver é que, assim, um jornal de maior impacto, um periódico de impacto grande como a Nature, tem nos artigos de genômica, como a gente pode ver aqui em cima, nos arquivos suplementares, entre 2005 e 2015, eles lançaram 30% de erros nesses artigos que saíram só na Nature, Então, a gente está falando assim, a grife, ou o impacto de um jornal, ou quanto um jornal acobiçado é sinônimo de qualidade nessa pesquisa? Não, não é, porque na própria Nature você tem 30% de erros nesses dados dos nomes dos genes, e se você pensar que você tem alunos e alunas de doutorado trabalhando em um gene específico por muitos e muitos anos, você tem o nome do gene errado em uma publicação, você tem aí muito tempo perdido sem conseguir fazer uma coisa ser replicável, simplesmente porque você tem o nome errado de um gene, você está estudando um gene X, quando você deveria estar estudando um gene Y, né? Junto, então a gente falou aqui de literatura, de software para análise de dados, e aqui eu vou falar um pouco de equipamento, que é um pouco mais a minha especialidade, o que eu estou mostrando aqui para vocês é um microscópio clássico do lado esquerdo, na figura da esquerda, que eles são, os microscópios como a gente conhece hoje, eles são mais ou menos do final, são do século XVII, lá para o final do século XVII, eu acho, 1650 para frente, se eu não me engano, e esse que você está vendo aqui do lado esquerdo é de 1900, bem próximo de 1900, 1940, se eu não me engano. Aí você olha para a direita, você vê uma versão moderna dele de 2000, 2005, você vê que ele não mudou muito, então assim, claro, eles são melhores, mas assim, o sistema ótico deles não mudou muito, então a tecnologia dentro de um microscópio desse não mudou muito, claro, hoje você tem câmeras, você tem a digitalização da imagem, mas a tecnologia do microscópio em si não mudou muito desde 1600 e poucos. Você ainda paga 5 mil libras, 10 mil libras para um microscópio desse tipo, se você quiser fazer fluorescência, e esse tipo de microscópio, ele precisa estar ligado na tomada, na eletricidade o tempo todo, o que muitas vezes inviabiliza pesquisas de longa duração, dependendo de onde você estiver. Infelizmente, como é o caso em Brasil e em alguns países da África, onde você tem cortes da energia meio que periódicos, você não consegue fazer experimentos de longa duração, porque a energia vai acabar, e esse tipo de microscópio não funciona com baterias. E isso basicamente mostra que essas coisas são feitas para laboratórios que estão em um eixo, Europa, Estados Unidos, Ásia, Japão, onde você tem uma infraestrutura que é completamente diferente da infraestrutura de outros países e de climas também, porque um microscópio desse, por exemplo, no Brasil e em algumas regiões, ele enferruja e fica com problema nas partes mecânicas dele muito rápido. Isso aqui está um pouco fora de... Ah, não. Então, aqui a gente juntou todos esses pequenos problemas que a gente tem na ciência, não estou querendo demonizar a coisa toda, mas mostrar que existem coisas muito óbvias que precisam ser enfrentadas, que a gente precisa resolver, para que a ciência seja uma coisa mais aberta e mais acessível e mais justa. Aqui eu estou mostrando um outro exemplo de irreprodutibilidade, e aqui de novo, a Nature. Teve um artigo que saiu na Nature em 2016, onde os autores estavam fazendo a afirmação de que existia um limite para o tempo de vida de um humano, e a estatística nesse artigo era terrível, era muito mal feita, e as pessoas ficaram... Teve uma grande comoção depois que saiu de muita gente escrevendo cartas para a Nature, dizendo, olha, a estatística disso é péssima, e não deveria ter saído, e deveria ter sido barrado, porque... Ou, vamos botar de outro jeito, não deveria ter sido barrado, mas os revisores deveriam ter levantado esse ponto, e os autores deveriam ter revisado a estatística do artigo, para daí, então, talvez, publicar isso. E aí você vê que, naquela época, pelo menos, a política da Nature era, Nature asks reviewers to look at statistics if there is time available. Isso é um pouco absurdo, porque a estatística é o que vai mostrar para a gente se alguma coisa é, de fato, real ou não, do ponto de vista ali, né, dos dados e da amostra daquela estudo que você fez, né. Junto com esse problema, em 2015, teve um grande estudo na área de psicologia, onde tentaram replicar os estudos mais famosos dentro da psicologia, e mais da metade deles não foram... você não conseguiu ter o mesmo resultado daquele estudo que foi feito antes, então, de 100 estudos, mais da metade falhou em ter os dados replicados, né. E isso é muito importante, porque a ciência, de novo, é baseada nessa ideia de você conseguir reproduzir para poder começar da onde outros pararam, né, e também porque, nesse caso, acho que isso mostra porque os artigos têm limite de número de linhas, número de caracteres, você acaba não colocando todas as informações necessárias para reproduzir o seu artigo. Então, de novo, só para a gente fazer o que a gente falou antes, né, então estão aqui as barreiras da academia, e ainda bem, existe uma solução para isso, que depois... ou melhor, deixa eu dar um passo para trás. O problema de todas essas barreiras, eu acho que vem sempre do mesmo fato, que é, assim, um fato, uma falta de transparência, né, então você tem muita coisa secreta, você tem revisão dos artigos de forma secreta, você tem os dados que não são publicados junto com os artigos, você tem os códigos de análise que não são publicados junto com os artigos, normalmente, e aí eu costumo dizer que, assim, nada bom vem de segredos, né, a não ser festa surpresa, nada bom vem de segredo, e a ciência, principalmente, deveria ser tudo transparente, do ponto de que a gente confia porque é transparente, né, então é trust by transparency, como eu gosto de chamar em inglês, que, desculpa a língua que eu estou mais acostumado a falar sobre ciência. E ainda bem que existe todo um movimento fora da ciência que começou com um software que chama open source, aonde tudo que você produz, então o código, o design do seu hardware, os seus protocolos, receita de bolo, qualquer coisa que seja, é criado e dividido com licenças que permitem que as outras pessoas leiam, estudem, reutilizem o seu código, reutilizem o seu hardware, o design do seu hardware, reutilizem os seus protocolos, e você divide isso de qualquer maneira que você tiver disponível, a internet, cartão de memória, um livro de receita, um livro de protocolos, qualquer coisa que seja. Então, por exemplo, essa apresentação, o design dessa apresentação usa um design open source, que é o que eu estou indicando aqui com essa seta, que vem desse link que está aí embaixo. Então, se, por exemplo, você quiser usar o mesmo design na sua apresentação, você só precisa achar esse link, ou acessar esse link e baixar esse design. No mundo real, 78% das empresas usam código open source, usam software open source, e menos de 3% das empresas não usam nada open source. Então, basicamente, fora da academia, ferramentas open source são usadas pela maior parte das empresas, pela maior parte das instituições. Então, em open source, vamos lá, de novo, custo, tudo é disponível de maneira gratuita e de maneira livre. No sentido de que, livre, no sentido de que eu posso baixar, modificar, estudar e redividir com outras pessoas. Posso, inclusive, tipo, fazer um uso onde eu vendo um serviço de ensinar outras pessoas usando um código, que, por exemplo, não era meu. O problema de falta de acesso, que é a coluna aqui do meio, porque as coisas estão livremente disponíveis, você pode copiar, por exemplo, o design de um microscópio e, estudando esse design, ver o que você tem disponível ao seu redor, no seu país, e construir um microscópio que é similar, mas que usa peças locais e usa tecnologias locais para fazer a mesma coisa, né? E aí, na questão da reprodutibilidade, porque tudo está disponível, você pode simplesmente reproduzir tudo, porque você sabe nos mínimos detalhes exatamente como as coisas foram feitas, como as coisas foram rodadas no código, como que um microscópio foi construído. Então, existe uma máxima aí do open source, que é, tendo olhos suficientes, todos os problemas são triviais. Então, a ideia é, quanto mais gente eu estiver olhando para os problemas, quanto mais gente eu estiver olhando para o código que eu estou criando, menos problemas esses códigos vão ter, mais robustos eles vão ser, e mais fáceis vão ser de resolver os problemas. Isso me parece uma ótima máxima para a ciência e para o desenvolvimento da educação e da ciência no geral. Então, isso meio que, essa ideia do open source é mais ou menos, eu pelo menos interpreto desse jeito, é mais ou menos aonde a ciência aberta se inspira para criar avenidas e ferramentas que são diretamente relacionadas à ciência aberta. Então, aqui está só um gráfico meio geral que vem desse site openair.eu, meio que mostrando o que é open science, mas que nada mais é do meu ponto de vista dessa representação do open source dentro da ciência. Então, para os cientistas, quanto mais você divide o seu código, quanto mais reprodutível é o seu artigo, maior a sua visibilidade, mais gente vai reproduzir o seu artigo, mais gente vai usar o seu código, o que é ótimo para colaboração, networking, para você conseguir verba, porque você mostra o seu impacto de uma maneira muito melhor. Para as agências de fomento, isso é muito melhor porque, ah, eu investo 10, em vez de eu investir 100 e o retorno é muito maior, então isso é um retorno de investimento muito maior, porque em vez do laboratório ter que gastar tubos de dinheiro com software, com acesso à literatura, está tudo disponível já de maneira gratuita. Para o público geral, isso é importante porque eles já pagaram pela pesquisa, então eles têm direito de ter acesso sem ter que pagar para acessar um artigo de novo. E tendo acesso à ciência, ou aos resultados da ciência, num nível maior de governos e ONGs, você consegue tomar informações, tomar decisões baseadas em informações muito melhores, o que possivelmente vai te ajudar a tomar decisões muito melhores. Aqui, então, um pouco de exemplos de ferramentas e periódicos que são open source, ou que são promovendo o open access, que é o acesso aberto aos artigos para as pessoas terem como referência, então você tem aqui alguns nomes que já são conhecidos como eLife, mas interessante para esse grupo, eu acho que é o Africa Archive, que é um repositório de preprints que são preprints, são artigos antes da revisão por pares, então eu terminei de escrever um artigo, eu posso colocar ele no Africa Archive, ele já está disponível imediatamente, enquanto eu submeto ele para um periódico, para ser revisado por pares e tudo mais. Esse Africa Archive é dedicado exclusivamente para assuntos da África, ou ele também aceita periódicos pré-publicas, pré-revisão de pesquisadores do continente africano. Aí você tem o BioArchive, que é para o pessoal da área das biociências, você tem o SciArchive, que é para psicologia, e alguns outros exemplos. Para software você tem um projeto, tem muitos softwares, eu vou já mostrar um pouco, mas você tem um projeto que eu gosto bastante, que é o projeto Jupyter, que ele permite que você trabalhe com uma interface que funciona na web para diversas linguagens de programação, e aí o que é interessante, que se você juntar com outro projeto, que se chama MyBinder, você consegue ter o seu código de análise de dado na internet, e se você juntar isso com o MyBinder, você consegue fazer com que outras pessoas tenham acesso a isso e consigam rodar a sua análise de dado online, sem precisar instalar ou baixar nada no próprio computador delas, o que quer dizer que os seus dados do seu artigo, junto com o seu código de análise, está disponível online, e as pessoas conseguem passo a passo reproduzir exatamente o que você fez com o web browser, então só abrindo o Chrome ou abrindo o Firefox, elas reproduzem exatamente tudo aquilo que você fez e veem passo a passo como você analisou os seus dados. Aqui são alguns exemplos de projetos open source de análise de dado, de software, então isso é mais para a área de neurociência, porque é a minha área onde eu conheço mais coisa, então só para mostrar que existe muita opção, muita coisa, de novo, grátis e livre e disponível, com comunidades sensacionais e com muitos exemplos de como começar e como trabalhar com isso para análise de dado, mas se eu pudesse hoje oferecer uma sugestão, para pesquisadores que estão tentando começar nessa área da ciência aberta e de programação para análise de dados, ou Python ou R. E aqui tem um pouco das vantagens de cada um deles, então Python é uma linguagem de programação mais de propósito geral, e R foi mais feito pensando em estatística e para fazer figuras baseado nesses plots, nessas análises estatísticas, então eu recomendo dar uma olhada nessas duas coisas, se você tiver um tempo e tiver interesse nisso. Na área de hardware, eu vou falar um pouquinho de microscópio, que foi o que a gente falou antes, e é um pouco do que a gente trabalhou bastante, mas vocês vão ver aí o Lab na Subcase, e eu aposto que o Nuno e as outras pessoas vão mostrar muitos outros exemplos também. Mas aqui eu só queria mostrar também uma das outras vantagens do Open Source, que é, eu estou mostrando aqui quatro exemplos de microscópios diferentes, todos eles abaixo de 100 dólares, e cada um deles com uma especialidade diferente. Então aqui é a esquerda em cima, esse cinza é o Fly Pie, que é uma coisa que foi desenvolvida comigo, com o pessoal do Trend na África e outras pessoas, então isso também seria o meu microscópio de propósito geral para trabalhar com invertebrados e um pouco de fluorescência, aqui à direita você tem um microscópio que é de um grupo no Chile, que é totalmente dedicado à fluorescência, aqui embaixo à esquerda você tem o Open Flexion, que é um microscópio fantástico que está sendo desenvolvido em combinação com o pessoal da Universidade de Bath, aqui no Reino Unido e um grupo na Tanzania, e eles estão fazendo detecção automática de malária com esse microscópio, e grande parte do desenvolvimento é feito na Tanzania, e esse outro aqui do lado chama Miniscope, que é um microscópio que as pessoas usam para fazer experimentos de neurociência com animais, isso é um microscópio bem pequeno que pesa 0.5, pesa acho que 2 gramas, e as pessoas implantam isso nos animais e veem a atividade cerebral dos animais enquanto eles estão fazendo alguma atividade comportamental. Só para mostrar aqui um pouco do FlyPie, bem rapidamente, isso saiu como uma publicação, então a ideia de novo de que investir em desenvolvimento de ciência aberta também é bom para a carreira, também gera artigos, também gera impacto nesse sentido, e só para vocês terem uma ideia do que esses microscópios todos são capazes, isso aqui é uma larva de zebrafish, que eu não sei qual a tradução em português que seja geral, eu sei que no Brasil a gente chama ele de peixe paulistinha, mas eu acho que isso não é geral para todos os países que falam português, então aqui a gente vê o sistema circulatório do peixe, o coração batendo, outros exemplos são aqui uma drosófila, uma mosquinha da fruta, e a gente está ativando a proboste dela com optogenética, que é uma tecnologia que é super utilizada na neurociência, e que é bem caro, então a gente fez tudo isso com menos de 100 dólares, e aqui de novo uma larva de zebrafish mostrando fluorescência, então o coração, você está vendo o coração batendo com essa proteína verde aí, GFP, só para mostrar bem rapidamente o que dá para fazer com um custo baixíssimo, o FlyPi, assim como esses outros microscópios que eu mostrei, funciona com uma bateria de 12 volts, então se você tiver uma bateria de carro, você pode ligar o FlyPi e fazer ele funcionar, então você não depende mais da eletricidade geral, aqui só para mostrar onde a gente já ficou sabendo que o FlyPi foi construído, reproduzido e replicado, aqui um dos exemplos é o PySpy, que é dos Estados Unidos, então esse pesquisador, o Greg Pass, que ele construiu uma derivação do FlyPi, digamos assim, onde eles precisavam de muitos rodando em paralelo, como vocês podem ver aqui à direita, então aqui embaixo você tem a tela do computador, e embaixo você tem todas essas caixinhas branquinhas, que são o FlyPi, então isso para mostrar um pouco como a gente, sem colaborar diretamente com eles, permitiu com que eles começassem, não precisassem começar do zero, então eles se basearam no nosso design, construíram o design deles, e agora todo mundo ganhou, porque nós temos agora a possibilidade de trabalhar com o FlyPi, que também está em vias de publicação, e é mais dedicado a formigas, insetos e outros invertebrados, do que foi o FlyPi, e roda em paralelo, com muitas unidades rodando ao mesmo tempo. Aqui um exemplo de um projeto super legal, que chama UC2, que é de um grupo na Alemanha, onde você tem vários cubos que são impressos na impressora 3D, cada um desses cubos é um módulo, é um pedaço de um módulo, onde você consegue fazer vários tipos diferentes de microscópio, então bem rapidamente você consegue montar microscópios de tipo diferente, tanto para educação, quanto para prototipagem, e porque essas peças são modulares e impressas na impressora 3D, você consegue usar isso para coisas que você, seria muito mais difícil usar o microscópio, então por exemplo, eu estava vendo uma apresentação deles outro dia, mostrando como, pelo menos para eles, lá eles conseguem imprimir isso, colocar dentro de uma incubadora, trabalhar com coisas que são tóxicas e ou infecciosas, e depois simplesmente descartar essas peças todas, sem ter um perigo de contaminação e tal, porque não é um sistema que custa 5 mil, 10 mil libras, mas muito mais barato. No Trend, a gente vem ensinando as pessoas em workshops, como montar esses equipamentos, não só o FlyPy, mas na verdade mostrando essa coisa da ciência aberta, e como usar o open source e a ciência aberta, para montar suas próprias soluções, então nem sempre é um microscópio, muitas vezes são outras coisas, e a gente vem fazendo isso, é um número de anos grande, e acho que nos últimos workshops que a gente fez antes da pandemia, a gente conseguiu acertar as coisas de uma maneira que os grupos agora estão sendo capazes de levar os protótipos que eles começam nos workshops à frente e publicar isso em periódicos, revistos por pares, o que de uma maneira é um testamento para a gente muito grande, primeiro de que a gente está conseguindo atingir pessoas, o que é muito legal, mas segundo que isso é bom para a carreira dos pesquisadores na África, que é o que a gente está tentando fazer, então está aqui o Active Field, que é um sistema automático para medir atividade de roedores, que foi publicado por esse grupo, que participou do workshop, começou o protótipo lá, independentemente levou isso até o final, e publicou, e ensinou outras pessoas a usar, e eles estão de Gana, então o que me deixa muito feliz é que agora em Gana, você tem um grupo que é totalmente capaz de construir equipamentos e levar a pesquisa deles à frente e ajudar outras pessoas, que é um pouco o objetivo do trend, que é assim, tente ensinar quem vai ensinar outras pessoas localmente nos países da África. A gente também publicou agora em 2020 com a pandemia, um overview, uma revisão das iniciativas open source, que estão acontecendo para combater a Covid, então só para deixar aí para as pessoas que quiserem dar uma olhada, talvez elas achem pessoas próximas delas, que tenham esse conhecimento de produzir equipamento, e para ver como o open source também permite uma resposta muito mais rápida a problemas novos do que os sistemas tradicionais permitem. Aqui alguns links, algumas coisas para as pessoas que tiverem interesse, então aqui embaixo à esquerda você tem ótimas referências para onde aprender mais sobre open source, onde aprender mais sobre código aberto, sobre como aprender a programar, à direita e em cima tem alguns repositórios online de equipamentos abertos, de soluções abertas para a ciência, e aqui é onde colaborar com pessoas. Então existe uma comunidade chamada África OSH, que é o África Open Science Hardware, que é um grupo inteiro dedicado e está espalhado pelo continente, que está dedicado à construção de equipamentos open source para a ciência, e você tem o irmão mais velho, maior um pouco do África OSH, que é o GOSH, que é o Gathering for Open Science Hardware, e você tem um, para quem é da área de neuro, infelizmente esse é o único que eu conheço, e tem um Slack, que é onde as pessoas estão entrando para debater e fazer perguntas sobre métodos em neurociência. Com isso, eu queria só fazer uma revisão para quem quiser consultar depois dos diferentes ramos da ciência aberta de open source, e eu queria dizer obrigado, espero que não tenha sido muita informação, espero que tenha sido claro, eu espero que o meu sotaque do Brasil não tenha sido um problema muito grande para entender o português, e de novo, para quem quiser me contactar, compartilhar aqui meu e-mail, meu handle do Twitter, e agora eu estou aqui para responder perguntas, sugestões, comentários, e então, para quem quiser fazer perguntas. E muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.